O União Brasil começou a atuar como a maior bancada no Congresso. Catiúcia Sotomaior tem os detalhes. O primeiro dia oficial de trabalho do União Brasil foi marcado por negociações para ampliar ainda mais a representatividade do partido, que já nasceu com a maior bancada do Congresso, 81 deputados e 7 senadores. O presidente Luciano Bivar se reuniu com os presidentes do MDB, Baleia Rossi, e do PSDB, Bruno Araújo, para avaliar a criação de uma federação partidária. Se a aliança for efetivada, as siglas preveem um número recorde de parlamentares, podendo chegar a 140 deputados na Câmara a partir de 2023. Os presidentes das três siglas admitiram ser possível abrir mão de pré-candidaturas, inclusive a presidência da República, como as já consolidadas de Simone Tebet e João Dória, para apoiarem um mesmo candidato. Bruno Araújo, do PSDB, disse que os partidos têm mais convergências do que divergências políticas e podem unir forças para construir uma terceira via. O Cidadania não esteve presente ao encontro, mas tem demonstrado interesse em participar da federação e deve fazer parte de próximas reuniões. A previsão é que as negociações sigam até março, ainda durante a janela partidária, que termina 1º de abril e permite mudança de sigla sem perda de mandato. Para o deputado Befraim Filho, do União Brasil, a expectativa é de muita movimentação com a estreia do partido. Essa semana devem ser, inclusive, nomeados todos os presidentes estaduais, que é também um processo com muitos desafios. O líder do partido será o deputado Delmar Nascimento, da Bahia. O Vitor Hugo, líder do PSL. Efraim, líder do Democratas, encerrarão agora no início do ano, como aconteceria normalmente o período da liderança. E aí passaremos a ter um líder apenas, mostrando que essa fusão de forma orgânica, conversando com os deputados, fazendo reuniões, tanto reuniões políticas quanto reuniões de confraternização, para que vá gerando vínculos de um partido que tenha a possibilidade de ser protagonista tanto da cena nacional quanto da cena local em diversos estados. Nesta quarta-feira, União Brasil se reúne para definir as indicações de presidência de comissões. Entre elas, um nome para a CCJ.